Rogério Vincelau, os moradores do bairro Roberto Castro aqui no município de Brasileia resolveram procurar a promotora de justiça do município, já que as casas estão alagadas. Eu conversei com algumas pessoas que falaram sobre a vinda da promotora de justiça que ela analisou toda a situação de cada morador. Agora a gente tem uma esperançazinha, porque a gente já está sem esperança porque a gente corre atrás de um, corre atrás de outro e ninguém resolve. E a promotora vindo, a promotora está vindo a situação da gente, como nós estamos aqui, vivendo debaixo do esgoto praticamente. E vamos ter fé em Deus e ter fé que a promotora vai fazer alguma coisa pela gente. Como é que está a situação da sua casa? A minha casa está debaixo d'água. Estou com as minhas coisas dentro do meu salão e na minha área. Já saí da minha sorte, que a minha área é alta, e aí estou com as minhas coisas em cima da minha área, que é a minha casa. É assim, toda a vida assim. A promotora de justiça ouviu toda a situação dos moradores e agora vai sair um resultado de acordo com ela. Ela não quis gravar a entrevista do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Lerda.